Olá, o boletim informativo de agora trata de mais restrições da prefeitura com relação ao funcionamento de alguns estabelecimentos nesse período de pandemia do coronavírus. Um exemplo disso é o funcionamento das agências bancárias, que para o atendimento ao público deverão destinar no máximo 30% dos funcionários de cada agência. Já as agências lotéricas deverão permanecer fechadas para o atendimento ao público. Com relação ao setor alimentício, supermercados, fruteiras e padarias deverão funcionar das 8 da manhã às 8 da noite e permitir apenas a entrada de um membro da família em cada um desses estabelecimentos. Já as farmácias deverão priorizar o atendimento a cada dois clientes por cada vez. As empresas de construção civil e as indústrias sediadas em Santa Maria deverão suspender suas atividades a partir da zero hora do dia 25 de março. Exceção a isso são as obras e indústrias que têm relação direta com atividades prioritárias. Mais informações sobre essas medidas tomadas pelo Poder Executivo Municipal você pode acessar no site santamaria.rs.gov.br TV Câmara, a tela da cidadania.